Escanso para o Atlético na ponta esquerda, para a batida na boca do gol, Ever! Caixa! 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 Go! Galo! Galo! Do Galo! Hever Ele virou centroavante Danado Hever É Hever de novo É dele de novo Hever na cobrança do esquenteio Foi lá no alto de cabeça Para guardar no fundo do barbante Isso sim Altitude Hever Lá no alto O saqueiro do olhador do galo Vai para o fundo do barbante Bica Bicudo Hever No canquinho direito Do goleirão Rafael Que pegou tudo Até agora Hever Para chacoalhar e levantar A torcida atleticana Em Tchachói Em todo o Brasil Bica Bicudo É do capitão De novo Galo na frente O coro está comendo Thiago Rey É a jogada mais manjada de todos Mas quem consegue parar Quem para Quando esse homem vem para a área É um revertério Em cima da linha Da pequena área Ronaldinho deu um tapa Ele subiu Absolutamente livre Cabeceou no canto direito Do goleiro Rafael Barros Que não tinha Nenhuma possibilidade De chegar nessa bola Está tomando gosto Pela artilharia Hever Maia E chegando Se aproximando Da história atleticana Dos maiores zagueiros Artilheiros Da história do clube Alvinegro Reaver Mais uma vez Entrou na área É revertério É gol do Galo Agora Aqui em Teoflotone O Atlético tem um O dragão Está engasgado Não tem nada É gol do Galo É gol do Galo no fundo do barbante, depois do cruzamento da esquerda, me parece, do Richardson, Ronaldinho Gaúcho, é dele, é dele, é dele, é dele, Ronaldinho Gaúcho, cruzamento no capricho do Richardson, ele chegou de primeira com peça, um direito, entrada do salão de festa de Guarno, Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho, é dele, é dele, é do melhor do mundo, é do campeão do mundo, é do RG, é do R10, é do Ronaldinho do Galo de novo, Ronaldinho aumenta o Galo em déficit, o Lottoni agora 2x0, Thiago Reis. Que lançamento do Richardson, colocou com açúcar, Ronaldinho na comemoração foi até abraçar o lateral do Atlético, ele entrou completamente livre, cruzamento que veio da ponta esquerda, o Ronaldinho só teve o trabalho de escorar para o gol, Ronaldinho, se estava difícil de tudo quanto é jeito, no pé dele fica muito mais fácil, Ronaldinho R10, para a alegria do povo do interior de Minas Gerais, que veio te ver, Ronaldinho, Ronaldinho aumenta a vantagem do Galo aqui em Teófilo, Tony, Ronaldinho agora, Atlético 2, o Tchotchot, a dragão, a América. Tchau, tchau.